E aí pessoal beleza Ricardo Pimento trazendo mais um vídeo no canal e hoje é nosso dia de falar dos protagonistas não virjões isso mesmo fiz uma lista aí que os protagonistas que chegaram nos finalmentes ali né pessoal tá achando que o Otaku é bobo né todos não eu não sou não né eu gosto também né então pessoal tem personagem que você fica puto que ele nunca chega né nos lugares ali com a menininha né mas não decidi fazer uma lista aí com os protagonistas de atitude o cara cabra macho né que quando a menina quer ele também quer ou quando ela não quer que corre atrás para a luta pessoal então fiz uma lista foda e esse protagonista você tem que se inspirar nele pessoal pessoal tem que dar uma coisa tem que se inspirar nesses cara agora os bundões aí né que as meninas tá ali eles não tomam atitude sai fora né que é laço isso aí não vale a pena então fica comigo até o final desse vídeo você vai descobrir relembrar os protagonistas ali de atitude que são caras que eu gosto então se você é novo por aqui deixa o like né se inscreva no canal para me trazer mais listas aí pessoal lembrando não vai conter tantas cenas nessa estão ligado não pode ter muitas cenas assim no youtube né vacaia com a gente mas você vai poder assistir novamente vai poder bater um papo aí comigo então bora a essa lista e o primeiro anime dessa lista pessoal suor de o arte online pessoal nosso querido quirito esse protagonista ali pegador o cara de atitude né um cara overpower né nos jogos ali mata geral que as criaturas o cara tem atitude o cara vence tudo e o cara né o cara tem atitude ali e pega né sua namoradinha ali pessoal para você que não notou saber que queria se você tá com ela ali tudo tem momento que ficam junto e para confirmar se vê ela ali né deitada na câmera ali cama ali né sem né algumas partes em roupa né e ele sentado na cama ali depois de um tempo e mostra alguma coisinha é óbvio pessoal ele não vai não é um anime né né não pode mas eles demonstraram que os dois ficaram junto ali depois vão passar uma lua de mel também demonstra também que várias vezes eles ficam juntos então cara de atitude tanto que você vê o começo do anime parece meio bobinho e você vai ver a segunda temporada ele já chega de moto já chega muito mais confiante já se sente um homem de verdade então vale a pena você conferir pessoal muito top esse anime que tá aí tá de parabéns querido você deu deu certo isso aí sou seu fã agora vai uma dica de anime muito bom não só porque o protagonista é esperto não mas porque o anime é muito bom tem lutação animação é fantástica é feiti toda a saga feiti é boa aí eu gosto mais de star night mas toda é boa a gente vai falar mais sobre a rota parecida com star night ali tem várias rotas alternativas onde o protagonista chega finalmente no finalmente ali né entenderam com a menina ali lembrando que ele fica não só com uma fica com mais de uma porque esse anime tem várias rotas é como se fosse um jogo ele toma decisão acontece uma coisa toma outra outra e vai assim e que que acontece pessoal nessas rotas ele chega a pegar a menina que ele gosta lembrando em cada rota ele gosta de uma menina entendeu pessoal não é que ele fica com todas em cada rota ele fica com uma como se fosse histórias diferentes mas ele tem muito mais atitude do que esses protagonistas bundões né que não pega não ninguém né então ele chega no finalmente com todas apesar que no star night ali eles colocam de uma forma simbólica super idiota mas todo mundo sabe que tá rolando né apesar que tem outra saga outra rota que mostra não vou poder colocar as imagens estão ligado porque mas ele chega nos finalmentes com as meninas ali isso é muito top vale muito a pena se conferir feiti se você gostou deixa embaixo nos comentários outro anime muito foda aí que não poderia ficar de foda essa lista é tokyo gol isso mesmo você achou que o nosso amiguinho kanek né não tinha chegado nos finalmentes mas sim o cara teve atitude ali né o cara ficou ver qual cabelinho branco e foi lá e sepou um filho na menina o cara é brutão pessoal muito top essa temporada de tokyo gol r é né ele tava ali de boaça com a menininha ela deu em cima dele ali ele gostava dela gostava dele e não tomava atitude ela forçou a barra pô vem né pelo amor de deus né tá difícil e ele teve atitude foi um cabra macho foi lá e sepou ele foi lá deu uma namorada com ela ficaram juntos foi bem legal no mesmo episódio ele já engravidou ela então cara cara acertou a veia e e casaram ficar um casal muito bonito achei muito bacana o autor tá de parabéns então ele construiu é uma história ali que os dois tava sempre um ajudando o outro queria o outro dá para você ver que era uma coisa que os fãs queria que os dois ficasse junto o autor entregou não foi se soltou trouxa né vai lá faz cozinha 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 ninguém fica com ninguém não eles cozinhou e depois ficaram juntos ali tiveram uma família foi muito bonito então tá aí um protagonista aqui para mim é um protagonista de inspiração o cara teve atitude apesar né que ele vai se fregar nele né a minha chegou ali papapá faltou senão eu não teria ido o caneca era muito devagarzinho sentido né muito lesadinho né eu acho na minha opinião foi até a primeira vez dele né porque eu não lembro se foi citado isso mas para mim foi até a primeira vez dele porque era lesadão virou o monstro ali tá 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 não ficou com ninguém né então caneca gostou da primeira vez hein deixa embaixo comentários o que você achou desse namorinho aí tá aí um anime que você vai gostar tanto quando eu te revelar isso que você vai deixar aquele like vai até se inscrever no canal tenho certeza ou ativar até o sininho pessoal vou falar de akamigakyo isso mesmo tachisumi porra tachisumi pegou alguém sim não foi sdeath apesar que deu mole da porra te falar que você tava ali dentro lugar deserto com ela ali a mulher linda daquele jeito um corpo perfeito ela queria ele de uma maneira fez de tudo para rolar e o cara não ficou com ela o cara é eu achei eu falar que ser um frouxo na hora que eu vi isso mas o autor revelou ali no anime não ficou tão claro mas o autor revelou ele era um cara mais assim como que eu posso dizer para ele ficar com a mulher tem que tá realmente apaixonado por ela ele não tava apaixonado pelas dessas ele gostava dela mas não dessa maneira mas ele ficou com a mini isso mesmo você vai falar pois ficou ficou no mangá o anime não ficou tão claro que eles ficaram mas no mangá foi realmente confirmado que ele ficou com ela tanto tem spoiler tá tanto o vídeo você não tem spoiler do mangá que ele teve até um filho com ela isso mesmo ele ficou com ela ali inclusive os dois nem morreram se você queira saber no mangá foi um pouco diferente mas os dois ficaram juntos tiveram um filho então ele pegou a mini isso mesmo pessoal parecia que ele era um bobinho mas não ele tinha umas fantasias de umas menininhas menorzinha né as meninas mais birrenta não gostar da casa que fica muito cima dele eu gosto da coisa mais difícil cara garanhão puro então ele meteu até um filho na mini o cara é brutão então se você não não sabia o tachisumi ali ó de uma namorada então tá aí essa dica outra anime muito bom que o protagonista também pegou ali tudo foi high school of the dead você fala ricardo que momento isso aconteceu com o muro né tá ali né com aquela menina da espada ali os dois no quarto e eles começam a conversar ali não sei se você lembra dessa cena e ela começa a falar que ela tem prazer em matar as pessoas ali começa a desabafar para ele e os dois ficando junto rola um clima ali que ela fala que gosta de alguém tudo e os dois vão ficar juntos né e a cena vai apagando ele chega próximo dela daí você vê que os dois estão ficando beijando ali e a tela escurece aí você pensa ricardo não aconteceu nada só se você for muito inocente porque de manhã acorda os dois dormiram juntos né depois de um beijo tudo ali e os dois acordam junto e os dois sai da casa quando estão saindo ela tá consertando a calcinha ali a calça dela isso vai notar que ela tá mexendo ali consertando a roupa dela o que o autor deixou assim um detalhe para você entender que rolou alguma coisa é óbvio pessoal não há nem focado nisso então eles não vai colocar muita coisa mas ele pegou com certeza e você vê que a relação dos dois muda completamente a sintonia dos dois ali viram outra na que começa a matar os zumbis ali então protagonista que comeu quietinho ali né costumo falar assim pegou ali ficou quietinho não deu esparro os dois não ficaram namorando mas ficaram uma relação ali né meio legal então tá de parabéns no amigo você tá violento no apocalipse zumbi você dando uma namoradinha isso aí ó para gente finalizar essa lista com chave de ouro pessoal vou falar sobre o Dardy Franks né pessoal Mitsuru né a gente vai falar do Hiro e a Zero Two porque o Hiro pelo amor de Deus tá aí um cara devagar não quero me inspirar nele nunca o Hiro é legalzinho mas pô a Zero Two todo todo momento ali né sabe o Hiro zulesado pô meu amor de Deus né pessoal mas o Mitsuru né ele teve atitude né tava ali tudo e já pegou a menininha ali e deu uma namorada e mostrou que realmente os dois ficaram ali até teve um filhinho dele ali no anime pessoal apesar que no mangá não rolou muito essa história de casamento tudo mas no anime ele mostra muito pesar pessoal vou falar para vocês eu acho que o Hiro é Zero Two o autor que não quis mostrar porque não tem lógica eu acho que os dois eles tiveram um momento tem que ter algum momento pessoal não acredito que o Hiro ele é tão devagar ali porque se eu achasse uma Zero Two para minha vida vou mandar currículo se fosse igual a Zero Two porque não existe mulher daquele jeito não cara aquela menina ali é fantástica tá aí uma melhor todo otaku quer uma Zero Two para ele ela é muito linda mas Mitsuru foi lá e finalizou essa lista com chave de ouro e chegou nos finalmentes para representar apesar que não é o protagonista pessoal mas é ele teve mais atitude que o protagonista e eu queria falar de Darlene Franks então entrou nessa lista pessoal se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e deixa embaixo nos comentários qual dos protagonistas ou Mitsuru aí que mais você acha que teve atitude deixa embaixo se eu esqueci um anime deixa também embaixo para mim fazer uma parte dois se você gostou acho que vocês vão gostar muito essa lista então deixa embaixo nos comentários que vocês acharam outras sugestões de animes que o protagonista chegou nos finalmentes até a próxima o que valeu